Seguinte, cambada, estamos aqui para jogar o game do Stranger Things, tá? Eu peguei esse game já mó cota na Epic Games, inclusive, esse game não tá mais disponível em nenhuma loja, tá ligado? O bagulho evaporou, cambada. Eu curto pra caralho a série, tá? Eu falei, mano, quer saber? Vamos dar uma chance pra essa parada aí, se for bacana, eu faço live, tá? Daquele jeitão. Então, isso daí, bora que bora, dedada insana no like, o YouTube adora, eu adoro, todo mundo adora uma dedada. Então, bora que bora, cambada. Começou a loucura, bora que bora. Ligue o dispositivo. Tá porra, maluco. Camarada tenente, estamos próximos. Pode ver o nosso progresso. Precisamos de mais, tem... Tá porra, maluco. Vocês têm um ano. Engole seco. É depois dessa porrada aí, meu amigo. Engole seco mesmo, véi. Porque o bagulho ali tá insano, véi. Pô, visualmente falando, mano, o bagulho tá bonito. Ó, Lucas. Hawkins. Eita, o Mike chegou com o bastão na mão, véi. Lucas, está atrasado de novo. Deixe-me adivinhar. Ocupado dando uns amassos na 11, né? É claro, né, pô? Pelo amor de Deus. Quanta maturidade. Você só está com ciúmes. Quanta maturidade. Enfim, vamos indo. Não queremos perder o início. É isso daí, então. Bora que bora, cambada. Deixa eu pegar o esquema aqui. Beleza. Pô, tá bonito o jogo, mano. E que época de Super Nintendo, tá ligado? Me lembra até a estética do... Zombie Neighborhood. O cinema fica do outro lado. Ok, meu querido. Eu posso explorar um pouco, tá ligado? Tipo, descer meu bastão em um hambúrguer nas compras. E aí, minha querida? Estamos de boas? Mano, eu tenho um bastão, maluco. Você está louco. Pô, o jogo realmente é bacaninha, véi. Se pá, cambada. Vai rolar, hein? Livezinha. Coisa linda, coisa bela. Scoops. Ahui. É lá embaixo. Ah, sorveteria, tá ligado? Steve. Ah, Steve. I love Steve. Ei, não posso passar. Beleza, então. Quadro bonito. Tu, coisa linda, coisa bela. E aí, minha querida? Tranquilo? De boas? Está sempre cheio. Ok. Cara, a fila do cinema está indo até a rua. Desse jeito, vamos perder a sessão. Tem alguma ideia? Ô, meu querido. Meu querido. Meu querido. Nosso querido Steve. Esperar pacientemente na fila. Ativar o alarme de incêndio. Interditando o shopping todo? Que tal entrarmos do jeito normal? Vamos encontrar o Steve lá embaixo. Bora que bora. Vamos encontrar o seu querido Steve. Daquele jeitão. Deixa só descer a tacada nesses presentes aqui. E aí, minha querida? Tranquilo? Se quer ver o filme, espere como todos nós. Não, minha querida. Eu tenho uma arma secreta. Chamado Steve. Uh, praça de alimentação. Olha só que coisa linda. Essa música está ultrapassada. E essa tia aqui também. Eu não vou ficar enrolando muito, não, cambada. Se eu for jogar em live, eu vou começar de novo, tá? Aí eu troco uma ideia com geral aqui. Aproveito mais o game, né? Aqui é mais para ver como é a parada, tá ligado? Ah, pretzels. Que coisa gostosa. Eu adoro, mano, inclusive. Coisa boa. Bora, Lucas. Bora que bora que eu quero encontrar meu querido Steve. Com a roupinha de sorvete dele, velho. Coisa linda, coisa bela. Que eu adoro usar no DVD, né? Aqui. E aí? Ah, não. Essa aqui é a Robin. Robin. Vamos comprar algo ou não. Ok, então, velho. Já começa com violência, tá ligado? Aquele jeitão. Eu quero falar com o Steve. Você, eu não gosto, não. Aí, é a irmã do Lucas. Eu esqueci o nome dela, tá ligado? Ei, Steve, pode abrir os corredores pelos fundos para nós? Desculpe, mas não dá. Por que não? Achei que fôssemos amigos. Amigos, né? Parceiros, pô. E somos, mas perdi as chaves dos corredores do shopping. Preciso delas para abrir a porta. Me ajudem a procurá-las. Minhas chaves devem estar por aqui. Ok, então. Bora procurar as chaves do Steve. Onde está? Onde está? Não está aqui. Não está aqui. Achei, pô. Pelo amor de Deus. Respeita, velho. Fácil demais, pô. Deixa eu arrebentar tudo aqui, né? Pois eu tenho um taco, tá ligado? Eu mereço esbaldar a minha raiva insana. Daquele jeitão. Só ver uma parada aqui. Ok. Pois apagarei. E aí, Steve? Consegui aqui as chaves. Acharam minhas chaves? Aqui estão. Eu poderia mandar um ainda não, né? Aqui estão. Ótimo. Deixe-me abrir a porta. E não se esqueça. Isso fica entre nós. Inclusive, a carinha dele está meio estranha, né? Está com queixão assim, mano. Ok. Pode deixar. Valeu, Steve. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, meu nobre. Oh, estou curtindo o game, velho. Vibezinha gostosa. O elevador fica à direita. Ok. Então, consegui abrir. Por que está tão escuro aqui? A energia está desligada. O elevador não vai funcionar. Vamos dar uma olhada por aí. Deve ter um jeito de ligar de volta. Ok. Bora que bora então, velho. Em busca da energia. Beleza. Então, só para conferir, tá ligado? Vai que, né? Vai que eles estão errados. Estou vendo um cara ali. Não deu tempo de ler. Deixa eu ver. Eita. A carinha dele, velho. Do tipo... Vou te pegar, tá ligado? Ivan. Vocês deviam estar aqui, crianças? Ih, começou, maluco. Não podemos ir embora. O elevador está sem energia. Dij... Oh! Calma aí, dicção. Disjuntor desligado. Muitos circuitos desligados pelas próximas horas. Meu amigo, minha dicção quase não funciona nisso, velho. Horas? Vamos perder o filme. Triste. Pode nos ajudar? Acho que vamos morrer aqui. Mano, eu gosto de ser dramático, tá ligado? Não resmungar, crianças. Ajudem, Ivan. Ivan, ajudar vocês. Almoxarifado, cheio de ratos. Bem, aparentemente os ratos... Leptospirose vai ser nossos inimigos, né? Eliminar ratos. Ganhar chave da sala de manutenção. Ok, então, né? Trato feito. Parece que não temos escolha. Vamos nesse aqui, velho. Não fique tão animado, jovem. Matar ratos, Ivan te dará chave. Ele fala do jeito meio... Tipo, sei lá, pra passar esse sotaque, né? Não fique tão animado, jovem. Matar ratos, Ivan te dará chave. Ok, então, velho. Bora que bora. Vamos lá, então. Eliminar os ratatui, tá ligado? Bora que bora. Eliminar leptospirose. Arrebentar tudo aqui também, que eu tô com raiva. Perder o filme das branquelas. Quem roubou meu lanche no meu armário? Vai se ver comigo. Bet. Bem, alguém está meio bravo com uma questão de lanche, tá ligado? Eu ficaria também, saca? Tipo, pô, é meu lanche, maluco. Saca? Mexer com comida não é uma parada muito legal. Pano, velho. Vou passar um pano pra... Mentira. Fazer piada ruim, não. Vem cá, ratatui. Eita porra, velho. Nossa senhora. Meu amigo, que paulada, velho. Vem. Ih, receba, maluco. Eliminando a leptospirose, velho. E aí, tem coisa boa aqui? Só tem, sei lá, o nome dessa parada aí, velho. Que cheiro de estrogonofe. Hum, estrogonofe é bom, hein, maluco. O estrogonofe é bom demais, velho. Vem, ratazana. Passando o rodo nos ratos, velho. Daquele jeitão, velho. Poucas ideias. O outro ali. Toma, Gabiru. Receba. Coisa boa, velho. Coisa boa. Caraca, moleque. Que dia que é isso? A gameplay está de qualidade. Tá, eu tenho que mexer com o hacker. Deixa eu ver... Vem, ratazana. Você é louco, velho. Peguei o irmão dele junto, velho. Calma, calma. Consegui completar. La missonzita. O jogo está bacana, pacas, velho. De verdade. Se pá, vai rolar live, hein, encambado. Então, sigam aí, tá ligado? O bagulho é doido. Mataram os ratos? Ivan dará chave. Quando tarefa terminada. Terminamos. E preciso de um banho. Estamos tentando. Terminamos, pô. Bom trabalho. Aqui estar, mano. Ele faz um jeito meio bizarro, né? Bom trabalho. Aqui estar chave. Como prometido. Cuidado, crianças. Outros funcionários menos legais que Ivan. Ok, então, velho. Beleza. Valeu, meu querido. Eu desço a paulada neles, velho. Pelo amor de Deus. Beleza. Peguei a chave do elevador. Será que ela eleva a dor? Beleza. Ah, que legal. Posso trocar de personagem, maluco. Caraca, moleque. Que dia que é isso. Pega aí, insano. Essa jogatina. Tá, calma lá. Já sei. Pega, filho. Pelo amor de Deus, velho. Você pegou um magic kit. Ok, então, velho. Beleza. Ativado. Fio. Gameplay de qualidade aqui, velho. Gameplay de qualidade, babies. Venha, meu querido. Bora, Lucas. Beleza. Deixa eu ver. Vamos pra cá. Muitas caixas. Muitas coisas para serem destruídas. Ah, eu preciso de hacker, velho. Parece estar conectada ao bloco da direita. Acho que não dá para abrir. Espere. Olhe. Deixe esse cara passar. Depois aperte o botão naquela parede. Pode crer. Nem pensar. Eu vou entrar. Pode crer. Ele andando, velho. Parece que tá tudo cagado, velho. Eu posso controlar a câmera? Isso é legal, velho. Fechei ele lá. Otário! Vai ficar preso, aí. Vai ficar preso, meu querido. Eliminando os ratos. Ele ficou preso mesmo, velho. Foda-se. Você é louco, velho. Prendi o cabalá. Calma. Muitos botões, velho. Muitos botões. Tem um bilhete aqui. Quer testar uma hipótese? Estude os dois maiores pôsteres. Acho que temos que ficar em duas placas ao mesmo tempo. Tá aí nos maiores pôsteres. Esse e esse. Beleza. Troca aqui. Boa. Fio! Sou um gênio, maluco. Pelo amor de Deus. Respeita, chat. Chat. Já estou me preparando para as lives, né? Pelo amor de Deus. Precisamos dar um jeito de religar a energia para passar pela porta. Ok, então, velho. Não vamos perder o filme. Deve ter mais disjuntores por aqui. Ok, bora. Deixa eu ver. A porta do cinema está desativada enquanto não tem energia. Tem que ter um interruptor, maluco. Calma. Sai de que são. Funciona. Vem, ratatue. Fio, leptospirose já era, meu querido. Ah, está trancado. Deve ter outro jeito. Pipipipá papá. Vamos lá, vamos lá. Arrebenta tudo. Nada demais. Vem, leptospirose. Ai, o rato aqui, velho. Peguei leptospirose. Eita, velho. Ali tem um cabo, velho. É o que está alimentando o cinema? Beleza. Bora, Lucas. Ih, mas... Pipá. Eu tenho que ativar essa parada, né? Mas e aí? Se eu meter uma paulada nele. Será que rola? Ah, ele é forte. Nossa senhora. Matei um adulto, velho. Pelo amor de Deus. As crianças estão insanas, velho. Isso não é um bom sinal, maluco. Tem sangue pra caralho aqui, velho. Real não é. Tá, beleza. Ativei, mas... Sou uma criança exploradora, né? Sangue pra caralho, velho. Eptospirose pra caralho. Isso sim. Passar um pano. Beleza. Açúcar. Daquele jeitão. Deixa eu ver. Eptospirose. Matei. Bora, 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 bora. Cuidado. Um dos nossos galões de molho vazou. Ah, então é esse daqui. Eu tô achando que era sangue, velho. Ahn... Isso tá nojento ali dentro. Vou ver. Pano. Eles estão limpando. Geladeira, geladeira. Dinheiro. Give me money, please. I love you, money. Pregos. Bastante dinheiro. Mano, quem coloca dinheiro dentro do fogão, maluco? É isso, né? Eu aceito. Bolinha de golf. Mentira de ping-pong. Mas o meme... Ai! Mas o meme está em dia, pô. Caralho, deu mó porradão aqui no headset, velho. Beleza, então. Ah, e finalmente, cambada. Na verdade, esse vídeo, quando ele for postado, provavelmente já chegou o meu novo monitor, tá? Esse aqui é muito pequeno, por isso que é difícil ler, saca, as paradas. É meio uma loucura aqui, mas... Ok. É isso aí, pô. Quem apagou as luzes? É um blackout idiota. Nossa, que tapa na cara, velho. Que tapa na cara, velho. Cara, o apagão quase nos fez perder o filme. Seguinte, cambada. Vou ficando por aqui, tá? Foi uma jogatina bacana. Eu curti pacas o game, tá? E sim, vai rolar a live, tá? Não sei quando. Provavelmente quando eu terminar alguma série que eu esteja fazendo no momento. Eu não sei. Isso aqui é no futuro, tá ligado? É no presentes, the future, stannanã. É isso aí, então. Dedada no like. Cambada, o YouTube adora. Eu adoro. Todo mundo adora uma dedada insana, tá? Aquele beijão insano na bunda. E fui, meus queridos.